Tá aí nosso coach Minas, agora vamos aos cinquenta borboletas, próxima série lá. Minas tá todo nessa série. Minas tá todo nessa série, agora vamos aos cinquenta borboletas. Minas tá todo nessa série, agora vamos aos cinquenta borboletas. Minas tá todo nessa série, agora vamos aos cinquenta borboletas. Minas tá todo nessa série, agora vamos aos cinquenta borboletas. Minas tá todo nessa série, agora vamos aos cinquenta borboletas. Minas tá todo nessa série, agora vamos aos cinquenta borboletas.